Então, Shani vai virar Shana Ischaraaya Shana Ischaraaya Shana Ischaraaya Shana Ischaraaya Se você lê isso como Shani Ischaraaya Que é o que está aparecendo no como a gente lê Você vai perder esse som de Ai Shana Ischaraaya Shana Ischaraaya Escreve da forma como você quiser Você tem que gravar o som Shana Ischaraaya Ok? Isso Om Shana Ischaraaya Namaha Om Shana Ischaraaya Namaha Om Shana Ischaraaya Namaha Esse som em português fica perto do som de X Shana Ischaraaya Namaha Isso Ok? E o som de X também está ocupado já Então, a gente vai usar o som de P Ok? Que é de Putra Ele é Raviputra Ele é filho do Surya Então Om Pram Pram Prim Pram Saha Shana Ischaraaya Namaha Om Pram Prim Pram Saha Shana Ischaraaya Namaha A gente repete mais depois Então Voltando No Reino O Saturno Shana É responsável por realizar Todas as tarefas que precisam ser realizadas Para todo mundo Funcionar Ok? Ele é Auxiliador de serviços gerais Sabe? Aquele cara que faz tudo Ele é desde o motorista Desde o lixeiro Desde a pessoa que está Limpando o banheiro Ele é a pessoa que faz todos os serviços Que as pessoas Todos os outros torcem na areia Ok? Então Se você tem greve de Shana Seja Na galera que recolhe o lixo Seja na galera que transporta o ônibus Seja na galera Todos os serviços Que em algum grau Envolve Trabalho braçal Mas não é muito estudado É um trabalho de Shana Ok? Então por exemplo Se uma pessoa Trabalha com esgoto E aquele cara que limpa a fossa Vem com o caminhão Põe o negócio E sai Aquilo é Shana Ok? Agora se essa pessoa Ela estuda muito Para fazer aquilo Aquilo passa para o reino de Buda Ok? Então esses serviços de Shana Eles são serviços laboreais No sentido de usar força E não usar muito cabeça Ok? São os blue collars São aquelas pessoas Que Precisam fazer muito esforço E eventualmente ganha muito pouco Ok? Porque não tem muito estudo Mas também no geral Não estão muito se preocupando com isso Estão ganhando dinheiro da pinga Ou estão ganhando dinheiro Para pagar as contas Etc E tal Ok? O Shana quando está mais sático Ele trabalha muito duro Como empregada doméstica Para pagar uma escola Para a criança O Shana O Shana O Shana quando está em um estado muito tamásico Trabalha muito duro Para tomar pinga E ficar lá Pingus O Shana quando está em um estado muito rajásico Ele trabalha muito para pagar o puteiro Ou qualquer coisa assim E depois E depois Digamos Ficar sem dinheiro de novo E pornografia Sabe? Essas pessoas assim Gastam dinheiro todo em pornografia É muito Esse estado tamásico da mente Bom, então Shana governa todos os trabalhos meniais A gente não usa muito essa palavra em português Mas ela ainda assim existe Meniais É Que é aquele trabalho Não é um trabalho sujo É um trabalho meio que nojento No sentido de que ninguém muito quer fazer No império eram os tigres Que carregavam os baús Os De fezes, etc E tal Os cestos Ok? Então Shana tem uma coloração Escura Preta Bem escura mesmo Isso não quer dizer Que todo trabalhador Que você vai ter Tem uma Coloração escura em si Mas a ideia é Pessoas que são muito Regidas por Shana Vão viver numa casa De pedra Vai ter pouca luz Entrando Vai ter cimento Vai ser cinza Ok? Vai ter aquele carro Que é um carro com ferrugem Um carro Assim No geral vai ser cinza a cor do carro Ok? São pessoas que gostam muito de usar cinza e marrom escuro Ou preto Conhece essas pessoas? Sim? São pessoas que no geral preferem não aparecer A galera do heavy metal também em algum grau é isso Mas aí o heavy metal é um shane com rau É tipo sepultura E tal Ok? Olha o nome da banda Bom Podemos ir adiante O coveiro é uma das Clássicas Porque mexe com o defunto E antigamente mexer com o defunto Era o pior castigo que você podia ter Sobre as plantas Todas as plantas que estão prejudicadas Que não prestam pra nada Não exatamente plantas daninhas Mas é tipo Você tem um carvalho Mas aquele carvalho está torto Está lascado Está com problema Aquela laranjeira Está com um bicho Etc E tal Todas as manifestações que estão tortas Deformadas Sem a função estar funcionando de uma maneira diferente É relativamente o que a gente chama de lixo São regidas por shane Ok? Nesse sentido a erva daninha também Mas não aquela erva daninha Tipo que já é uma floresta de erva daninha Aquela que está enchendo o saco Erva de passarinho Erva de passarinho Etc Eu esqueci de falar do chucra das plantas Deve ser flores, não? Flores Muito obrigado As flores Só que nesse caso não são de plástico Ok? As flores de plástico são dural As flores de chucra são muito bonitas E se você tem uma rosa Mas ela está toda cheia de, digamos assim Coisas podres, etc Ela caiu na lama Ela foi abençoada por shane Ok? No sentido De que você está lá bonitão De repente passa um carro E joga uma lama em você Isso é o shane falando Você precisa aprender alguma coisa a mais na tua vida Para chegar lá Ok? Então o shane não está aqui só para te sacanear O shane está para mostrar que você não está pronto Então sempre que o shane Você não está pronto Você pode se achar o máximo Ok? Ele chega e caga um pomba na tua cabeça Mira com Com uma precisão Da queda do mamãe dos assassinos Ok? Então em relação a O próximo ponto de pauta é As pessoas Shane vai governar todas aquelas pessoas Que não são autênticas Um filho bastardo Uma pessoa que mora ali Mas você não queria que morasse ali Todas as pessoas que de alguma forma São menosprezadas Tipo uma pessoa que mora num país E aí tem xenofobia Muitas vezes durante muito tempo Os judeus Que tinham que viver em guetos Etc e tal Todas as pessoas que são menosprezadas Todas as pessoas que são Tidas como Pessoas sem importância Sem valor Ok? Seria também o padrasto Ok? Tudo que em inglês é em law Father in law Daughter in law Ok? Foi criado pelos homens E não foi criado pelo divino Ok? Porque Shane governa Todas as recrizes Que foram criadas pelo homem Criadas? Não exatamente Também é em law É, mas Ele meio que tem uma relação Mais autêntica Ok? É quando é bastardo Que é a palavra relativamente certa Não segue, digamos A lei natural da coisa Ele é filho da sombra Shane É filho da sombra Não é filho Da Digamos assim Ele é filho da empregada Vamos colocar dessa forma Ok? Ele governa Todas aquelas pessoas Que tem algum problema De legitimidade Ok? E ele governa Todas as pessoas Que são muito austeras Tá? Isso também pode ser Pessoas mais velhas Que são muito austeras Aquela bruxa Do 73 Ok? 71 Obrigada Desculpa Foi mal Pela minha falha Quando a gente está falando De Shane De vez em quando A coisa sai um pouco Errada também Não se preocupe Então Em relação a As pessoas A gente já falou Agora a gente vai falar Sobre o comportamento O comportamento de Shane É relacionado A tudo aquilo Que é muito difícil Tudo aquilo Que é muito duro Tudo aquilo Que é muito áspero Tudo aquilo Que é muito seco Tudo aquilo Que é muito frio Tudo aquilo Que você está Enfrentando uma nevasca Na Sibéria Ok? Por exemplo Hitler Perdeu Para Shane Quem derrotou Hitler Foi Shane Ok? Porque ele achava Que ele era o cara E ele falou Meu amigo Se você quer conquistar o mundo Você primeiro Tem que governar Suas paixões E depois invadir a Rússia Não que Hitler Não tinha capacidade De invadir a Rússia Mas ele foi na base Do voo Que eu sou o cara E o Shane mostrou Cara Aqui você vai encontrar O sal O frio O seco E a nevasca Quero ver se você sobrevive Não sobrevive Mata todo mundo Ok? Napoleão sofreu mesmo Napoleão sofreu mesmo Então Shane governa Todos esses tipos De fracasso Por excesso de ego Porque ele põe você No teu lugar Ele faz você Abaixar a cabeça E saber que O mundo É maior do que você Ok? Então ele não é nem Um pouco delicado Ele chega E você pode estar Com um bebê no colo Recém-nascido Acabou de parir Ele chega e fala Você está despejado Você tem 10 minutos Para sair de casa E se não sair Ele vem contra a torre E derruba tudo E mata quem estiver no caminho Ele é insensível Ele tem coração de pedra Ok? Ele simplesmente Cumpre aquilo que precisa ser cumprido Paciência É o dever dele Ser Uma máquina De Karma Por isso que as pessoas No de outros Têm tanto medo Do Shane Porque quando ele não chega Ele moia os teus ossos Se precisar E deixa só o pozinho Te cremou Ok? Certo até aqui? Certo E? Oi? Tá Ele governa Ele é da casta Dos Shudras Ele é da casta Dos trabalhadores braçais Ok? Ele é o único E ele sustenta A galera toda Se você tira Shane De qualquer sociedade A sociedade Imediatamente Vai de joelho Puf! Porque Shane Sustenta toda a sociedade Ele é a perna Ok? Ele é aquilo Que faz alguma coisa Conseguir ficar de pé Certo? Então se uma pessoa Tem um Shane Muito forte Ele destrutura Um império Se a pessoa Tem um Shane Muito fraco Ele desmorona Um império Ok? Ele tem A capacidade De trabalhar Todas as riquezas Que o homem Pode construir No Senhor dos Anéis E no Senhor dos Anéis Ok? Que eles constroem Aquenos mundos Lá na pedra Mas que constroem Muito dinheiro E ficam presos No dinheiro Ficam presos Na matéria Ok? Ok Om Sham Shana Ischaraya Namaha Om Sham Shana Ischaraya Namaha Om Sham Shana Ischaraya Namaha Om Pram Prim Pram Sah Shana Ischaraya Namaha Om Pram Prim Pram Sah Shana Ischaraya Namaha Om Pram Prim Pram Sah Agora os números, para fechar. Número 1, Surya. Número 2, Chandra. Surya 1, Chandra 2. Surya 1, Chandra 2. Kudja 3. Surya 1, Chandra 2. Kudja 3. Buda 4. Buda 4. Guru 5. Guru 5. Shukra 6. Shani 7. Rahu 8. Ketu 9. Depois a gente explica. Já anotamos. A ordem é Surya. Chandra. Kudja. Buda. Guru. Shukra. Shani. Rahu. Ketu. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti